Oi, bem-vindas a mais um vídeo, eu sou Marina Guttler, no vídeo de hoje eu vou comparar aqui com vocês as duas paletas de iluminadores lançadas pela Oceane em parceria com Mari Saad, 4Glow, e Nádia Tambasco, Glow2Go. E não se preocupem que eu vou ser super sincera, eu vou contar tudo o que eu achei de cada uma delas aqui pra vocês. E só lembrando vocês aqui que tem resenha de todos os produtos lançados pela Mari aqui no canal e também todos os produtos lançados pela Nádia. E eu sempre gosto de começar pelas embalagens, então já comparando as duas aqui, como vocês podem ver, a da Nádia já tem toda essa pegada cintilante, mega glow, seguindo a linha dela também com os outros produtos. E a da Mari também segue a linha com esse tom Marsala, com as escritas em Rose Gold, e a da Nádia tem esse alto relevo, que é bem bonito. E as duas paletas têm luva de proteção, essa aqui é a da Nádia, replicando exatamente as informações atrás da paleta. E a mesma coisa acontece com a da Mari também, vou mostrar aqui só pra vocês verem. E quando a gente coloca uma paleta do lado da outra, parece que a da Nádia tem uma quantidade muito maior de produto, mas na realidade não. A da Nádia tem 16,9 gramas e a da Mari tem 16 gramas, ou seja, 4 vezes 4 são 4 sombras, 4 gramas cada sombra. E a da Nádia já tem 4,23 gramas por sombra, ou seja, 0,23 de diferença. E logo que você já abre a paleta, você já vê que ela tem um imãzinho aqui. Isso é bom porque permite que você não deixe sua paleta aberta. Acontece nas duas. As duas tem plastiquinho de proteção, tem super mega espelhos. Essa aqui eu acabei nem tirando a proteção ainda. E coloquei uma tiarinha aqui só pra não me incomodar, eu acabei de ficar caindo no rosto. E olha só, outra diferença também. Logo que você abre os iluminadores, a versão da Mari vem quadradinha e a versão da Nádia vem redondinha. E basicamente, os iluminadores vão seguir 4 tons de cores. Rosado, dourado, champanhe e bronzer. Vou mostrar em cada uma delas pra ficar mais claro pra vocês, mas depois eu reforço isso no swatch. Na da Nádia, a stunning é a rosada, a fairy é a champanhe, a revire é a dourada e a heavily é a bronzer. E já na da Mari, a rosada é a sugar glow, a golden hour é mais puxada pro champanhe, a soft gold é mais puxada para o dourado e a obsessed para o bronzer. E nessa sequência de tons que eu falei pra vocês, o que eu vou fazer? Vou colocar lado a lado. Então, por exemplo, rosado com rosado. Porque assim você pode comparar realmente um ao ladinho da outra. Então eu vou colocar sempre a da Nádia primeiro e na sequência a da Mari. Tom rosado, stunning. E a cada troca de iluminador eu tô limpando o dedo, tá bom? Pra não ter mistura. Sugar glow, que também é tom mais rosado. Revire, que já é o tom dourado. Soft gold, também dourado. Fairy, tom champanhe. Golden hour, também champanhe. Heavenly, que já é um tom mais bronzer. E por último, a obsessed, que também é um tom mais bronzer. Eu vou colocar aqui bem de pertinho pra vocês verem a diferença dos tons. E aí sempre lembra que esse da direita das duplinhas é o da Nádia e o da esquerda é o da Mari. Então aqui a gente tem os tons rosados comparados, tá vendo? E aqui os dourados. Aqui os champanhes. Comparações dos tons bronzers. Se você reparar, já vou começar aqui pelo bronzer. O bronze da Mari, ele já é um tom mais alaranjado. E o da Nádia já é um tom um pouquinho mais fechado. Já a Nádia, ela já apostou num champanhe bem mais aberto. E a Mari num champanhe mais fechado. Inclusive essa cor aqui, que é a golden hour, ela é até um pouquinho mais alaranjada. Talvez tem mais pigmento dourado nesse champanhe aqui. Por isso o nome, né? Golden hour. E a mesma coisa aconteceu no dourado. A Nádia optou por um dourado mais aberto. E a Mari um dourado um pouco mais fechado. E o rosa a mesma coisa. O dela já puxa mais pra um rosê fechado. E o da Nádia é um rosa mais delicado, mais furta cor. E os tons da Mari, que são esses aqui, eles têm um fundinho perolado. São bem cintilantes. Os da Nádia também. E nem preciso falar pra vocês que são mega pigmentados. E transferiram super rápido pra pele. Mas a primeira coisa que eu já posso contar aqui pra vocês é a questão da textura de cada uma das paletas. A textura da Nádia é uma paleta wet, que eu sempre falo aqui pra vocês. Que é uma textura molhada. Se você não sabe o que é essa textura, eu vou te contar aqui agora um resuminho rapidinho. Essa textura, quando você aplica, por exemplo, você vai pegar o produto. Ele já dá uma afundadinha. Acho que vocês vão conseguir ver a marquinha do meu dedo aqui. E olha só, eu nem precisei fazer esforço. E olha a quantidade de produto que já veio aqui no meu dedo. E a ideia dessa textura é justamente você transferir o produto pra sua pele sem dificuldade. Sem a necessidade de aplicar muito produto. Conforme você espalha ela no seu rosto, ela vai deixando um acabamento mais natural. E essa é a mesma textura que a Mari usou também na paleta dela, que é a Just Glow. Que é essa aqui. Tá vendo? Ele afunda, ó. Parece um marshmallow. E olha a quantidade que já ficou no meu dedo. Eu só encostei. E já a textura da paleta For Glow, ela não chega a ser wet. Mas ela é muito cintilante. Ela é compacta. Tá vendo? Ela não chega a ter esse afundamento. Tadinho, nem tem mais o M.U.S. aqui de tanto que eu já usei. Mas ela é muito pigmentada e muito cintilante. Mas olha só a diferença da quantidade de produto que veio aqui. Eu vou precisar, lógico que veio bastante produto. Mas eu vou precisar aplicar muito mais vezes o meu dedo aqui. Pra conseguir a quantidade que eu peguei da outra paleta. E como eu comentei aqui, as duas transferiram super rápido pra minha pele. A quantidade de produto que a gente tem que pegar, então, pra paleta da Nádia é muito menor. Então ótimo. Bom custo-benefício isso pra você. A da Mari você precisa pegar um pouquinho mais de produto. Mas como vocês viram, ela é tão pigmentada, mas tão pigmentada. E vem também bastante produto. Que você também não precisa exagerar. Quando você exagera na quantidade que você pega do produto da Nádia, o que que acontece? O iluminador, ele esfarela um pouquinho. Se você pega em excesso, olha só o que acontece. Tá vendo que ele já tá dando uma esfarelada? E aí fica muito produto no seu dedo e aí não é legal pra você aplicar. Então quando você for aplicar, minha dica pra você é ir acrescentando de pouquinho em pouquinho e pegando produto. Que o produto vem, viu? E só de aplicar aqui na minha mão, eu já percebi que a paleta da Mari tem um pouquinho mais de fundo do que a paleta da Nádia. Então isso já vai ficar um alerta pra você quando você for aplicar no seu rosto. Vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Por conta das cores. Pra as duas paletas, vocês vão precisar saber exatamente o tom da sua pele. Pra você conseguir construir esse iluminado bonito. Mas eu acho que isso vai ficar mais claro quando a gente aplicar aqui no rosto. Então a gente já vai fazer a aplicação agora. E toda vez que eu vou testar iluminador, eu sempre venho com blusinhas abertas assim. Pra eu conseguir testar aqui também e vocês verem exatamente a performance do produto. Já dei meu zoomzinho aqui no meu rostinho pra vocês. E aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou usar sempre as mesmas cores similares de tom. Então por exemplo, o tom rosado da paleta da Nádia e o tom rosado da paleta da Mari. Vou começar então pegando a cor stunning, que é essa aqui da paleta da Nádia. E olha só o que eu falei pra vocês. Olha a quantidade já de produto que vem aqui no pincel. Eu peguei uma grande quantidade pra câmera captar e vocês conseguirem ver realmente o produto no meu rosto. Então como vocês podem ver, eu estou de blush, mas é um blush opaco. Então não vai interferir no nosso teste. Vou aplicar então aqui. E esse iluminador, quando você aplica, olha só o que acontece. Ele fica um pouquinho marcado. E aí pra ficar bonito, o que que você tem que fazer? Pra ficar espelhado. Quanto mais você esfumar, o produto mais espelhado ele vai ficar no seu rosto. Então olha só que lindo o espelhado dele. Vou tirar o zoom um pouco do meu rosto pra vocês verem o brilho. Com outro pincel, eu vou pegar então a Sugar Glow. Mas olha só que lindo também. E olha só o que eu falei pra vocês. É um produto que você tem que pegar um pouco mais pra você vir. E vocês viram já a diferença da textura? Eu peguei uma grande quantidade do pincel, mas na entrega pra pele, ele não entrega tanto quanto a textura wet. E o que eu já posso comparar aqui pra vocês, é que eu tô vendo que a paleta da Mari tem um pouco mais de fundo, como eu comentei. Então você tem que esfumar, 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 pra ela não ficar marcada aqui na sua pele. E olha que lindo o glow. Afastei aqui pra vocês verem o brilho de longe também. Tô me olhando aqui no espelho pra eu comparar e contar pra vocês o que eu achei. Como vocês estão vendo aqui, ó, o brilho da Mari, o brilho do iluminador da Mari. A Mari brilha muito, inclusive. Olha só, ele fica mais apagadinho, ou seja, é um rosa mais fechadinho, mais rosê. E o da Nádia não, ele já tem esse furta-cor, ele já brilha um pouco mais, ele já é mais aberto. Minha opinião aqui, eu achei que a textura wet, ela entrega um acabamento muito mais natural e muito mais espelhado do que o da Mari aqui, tá? E a minha dica pra você aqui, esfuma bem o produto pra não ter nenhuma marquinha. Desci vocês aqui um pouquinho, porque eu vou pegar então um pouquinho da Revire, que é esta aqui com o pincel mais gordinho. E olha o quanto veio aqui no pincel. Bom que vocês vão enxergar. Então eu não tenho absolutamente nada aqui. Então eu vou aplicar aqui o dourado, só pra vocês terem noção do brilho. É um fundinho já bem dourado, você precisa esfumar bem também pra não ficar marcado. Principalmente eu que sou bem branquinha. Do lado da Mari eu vou pegar a Soft, que também tem o fundinho dourado. Olha a quantidade. E vocês conseguem ver que a transferência do produto é muito diferente, ó, das texturas? Vou ter que pegar um pouco mais pra poder aplicar aqui. E a da Mari, apesar de ter um pouquinho mais de fundo, eu achei que o tom do dourado ficou bem mais bonito pra mim. E olha só a diferença. E olha só como eles aplicam muito bem. A próxima cor que eu vou pegar da Nádia é a Fairy. E eu tenho dois pincéis iguais. Então eu vou pegar aqui a Fairy. E olha só como ela é muito bonita, tá vendo? E ela precisa também ser esfumada, porque ela também tem fundo. Então cuidado também com o excesso. Então vamos esfumar pra ver se ela fica com o efeito espelhado. E olha o brilho dela, então, pra vocês compararem com o outro lado. Tá vendo que é um champanhe bem aberto, bem clarinho, bem perolado. E da Mari eu vou pegar, então, agora a Golden Hour, que é a cor champanhe da paleta dela. Olha só, também tem fundo. Fica bem bonita. Entre este tom de champanhe e este tom de champanhe, eu gostei muito mais da Golden Hour na minha pele. Inclusive, este tom você pode usar pra iluminar cantinho dos olhos, aqui no topinho do nariz, que fica bonito. E tanto este tom quanto este tom bem esfumadinho, eu também vou conseguir usar no rosto. A Heavenly e a Obsessed são cores bem mais escuras pro meu tom de pele. Então eu adaptaria elas. Por exemplo, eu poderia misturar com as cores que estão aqui, pra dar um efeito bronzeado. usar como um bronzer aqui na lateral do meu rosto, como uma sombra. Ou até mesmo só aplicar aqui nessa região do blush, pra dar aquele alaranjadinho. Ou uma carinha mais bronzeada. Como eu quero dar essa bronzeada, eu já vou aproveitar e testar uma segunda camada, misturando dois iluminadores, pra ver como eles funcionam. Inclusive, é uma dica bem legal pra vocês. Vocês podem misturar todos os iluminadores, que eles ficam super lindos. Criar os iluminadores de vocês. Então imagina, o douradinho com um rosinha na sua pele. Deve ficar super bonito. Vou pegar então um pouquinho da Heavenly, que é este tom aqui. E olha quantos estudados, Brasil. E olha só, você potencializa seu bronze, seu bronzeado. Vocês já conseguem ver que ele já começa a destoar do tom da minha pele? Apesar de ficar bonito. E do outro lado, eu vou pegar então a Obsessed. Esse lado aqui, que é o lado da Mari, é um lado em que vai ficar mais alaranjado. Porque esse Obsessed, ele tem um fundinho mais alaranjado. Então olha só, tá vendo? Ele já deixou um tonzinho um pouco mais alaranjado. E achei que os tons ficaram bem parecidos. Tanto desse lado, quanto desse lado. E eu achei que a paleta da Nadia, ela entregou um acabamento mais natural e mais espelhado. E a paleta da Mari entregou sim também. Porém, você tem que esfumar muito mais pra você conseguir esse espelhamento. Vamos dizer assim. Porque o produto, ele tem um pouquinho mais de fundo. E se você quiser pegar só o tom Obsessed, que é o mais alaranjadinho. E vai ficar maravilhoso, tanto pra pele clara, quanto pra pele escura. Usar como um blush já, ou um bronzer. Então eu peguei aqui um pouquinho só pra vocês verem. Eu vou colocar em cima do meu blush mesmo. Como fica bonito, ele já vai ficar com uma carinha mais de saúde. Vocês conseguem ver o alaranjadinho? Já aqui. Peguei a Heavenly e já vou aplicar aqui, ó. Pra vocês verem. Só que vocês estão vendo a diferença? Esse fica mais alaranjadinho. E esse aqui, ele já fecha um pouco mais. Então esse aqui tem que tomar um pouco de cuidado também. Pra não fechar muito seu rosto. E eu apliquei a Heavenly aqui desse lado. Mas eu não gostei muito. Eu acho que fica mais bonito o Obsessed como um bronzer. Do que a Heavenly. E nas duas paletas, vocês podem criar e fazer esses iluminadores. Essas misturinhas. Inclusive, eu sei que vocês gostam de tutorial. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer uma make rapidinha aqui. Depois eu venho com o teste da água e as considerações finais pra vocês. E conto qual é a minha preferida. Já que eu dei a dica pra vocês, eu vou usar a Fairy. Vou aplicar então no cantinho interno. E aí eu vou construir a mesma maquiagem dos dois lados. Seguindo os mesmos tons também. Pra gente já comparar. E do outro lado, eu vou usar a Sugar Glow. Ô gente, desculpa. Estava sem zoom. A diferencinha. Esse aqui iluminou bem mais do que esse. Mas esse aqui também ficou bem bonito. Vou pegar a Revive, com esse dourado bem bonito. E olha só a tecnologia que eu falei pra vocês. Tá vendo? Não precisa de muito. Com o pincel, ela entrega desse jeito. Se eu aplicar com o dedo, olha a outra entrega dela. Pá! Muito produto, né? E do outro lado, vamos então de Soft Gold. Aplicando a primeira camada com o pincel. E voltando com o dourado. Eu achei esse dourado bem mais sofisticado. E peguei a Revive só pra dar uma profundidadezinha aqui. E do outro lado, eu vou pegar então a Obsessive. Se vocês quiserem intensificar. Tô dando... Tira do zoom aqui. Joguei um pouquinho de água. Ou você pode umedecer o seu pincel. Olha ele molhado. Que lindo. Lógico que tá totalmente fora do meu tom, né? Mas tudo bem. Soft Gold. Que ele é mais fechado. Olha que maravilhoso. Os dois lados. Eu gostei mais desse ainda assim, ó. Então como vocês viram, é um produto que você pode aplicar no rosto, nos olhos, no corpo. Mas eu recomendo que vocês usem outros pro corpo. Porque eu acho que esse aqui é melhor pro rosto. Vamos para o nosso teste então da água. Foi econômica, não. Como o primeiro teste da água, já posso mostrar aqui pra vocês que as sombras permaneceram no lugar. A que mais saiu foi a Fairy, que é este tom aqui. E só aplicando assim com o dedo, como eu fiz aqui, dá pra perceber que elas se movimentam. Mas o pigmento delas continua bem no lugar, viu? Dá mais água. Mais água. Mais água. E meu braço virou um brilho único. Talvez a câmera não capte pra vocês, mas eu posso contar que algumas permaneceram com pigmento. E o brilho saiu conforme eu fui aplicando. Resistentes a uma aguinha leve. E por que que eu expliquei pra vocês então que é importante vocês olharem no fundo das paletas? O que que acontece? Por exemplo, ela vai impactar no efeito da sua maquiagem e pode adicionar cor. E aí depois você não entende por que que acinzentou a sua maquiagem, não ficou legal, misturou outros produtos. Então, por exemplo, produtos que não tem fundo, como pó solto, skin shine da Mari, você pode usar em todos os tons de pele. Claro, médio, escuro. Porque ele não vai adicionar cor, ele vai adicionar um efeito iluminado na sua pele. E aí vai acontecer o quê? Você só vai escolher o efeito que você quer pra maquiagem. Dourado você escolhe o gold e mais rosado você escolhe o rose gold. E aqui vai acontecer a mesma coisa. O que que eu senti? Que a paleta da Nádia, ela tem menos fundo e os dois produtos, eles são versáteis pra todos os tons de pele. Mas só com um ponto de alerta aqui pra vocês, vocês vão precisar de um pouco mais de atenção na paleta da Mari pra esfumar bem o produto. E pra ficar mais didático aqui pra vocês, eu vou falar então as três classificações. Peles claras, morenas e escuras, que eu acho que fica mais fácil pra vocês. Então vamos lá, peles claras se joguem nessas duas cores aqui da paleta da Nádia, que vão ficar incríveis. Na paleta da Mari, sugar glow e soft gold, lindas, lindas mesmo. Para as peles morenas, se joga nesse triozinho aqui, que não tem erro, são lindas. E na da Mari, dependendo do tom do seu moreno, a sugar glow pode ficar bonito, não vai ficar muito claro. A soft gold também e a golden hour. Já as peles escuras se joguem demais nesses dois tons, que são incríveis. E na paleta da Mari, vocês podem se jogar demais nesse triozinho aqui, que vai ficar incrível. E uma pergunta que eu recebi bastante de vocês, tanto no meu Instagram, se você não me acompanha ainda, me acompanha lá, que vai ter muita maquiagem com esses produtos aqui e os outros lançamentos também. Ou seja, ela faz o marketing dela. Marina, eu tenho o tom da pele muito claro. Você acha que os tons da paleta da Mari são muito escuros? Bom, o que eu vou contar aqui pra vocês é que vocês têm duas cores que vocês podem trabalhar com tranquilidade na pele de vocês. Que é a sugar glow e a soft gold. Se você esfumar elas muito bem, você consegue trabalhar ela com um iluminador tranquilamente. Então vocês vão ter que tomar um pouquinho mais de cuidado e seguir as dicas que eu comentei aqui no vídeo. Os preços dos dois produtos estão muito parecidos. Eu olho agora aqui no site da Oceane. A da Mari tá 78 e a da Nádia tá 79, então não tá quase a mesma coisa. Só se você for olhar por quantidade de produto, aí a da Nádia vale mais a pena. Mas o que eu queria comentar aqui com vocês é o que... Mas eu sempre dou a minha opinião muito sincera aqui pra vocês, que eu quero que realmente vocês escolham um produto consciente. E vocês não precisam comprar as duas paletas, elas têm a performance muito parecida. A entrega das cores muito parecida mesmo. Se eu tivesse que montar a minha paleta, eu teria que ir montado com duas cores da Nádia e com duas cores da Mari. Mas eu prezei muito o acabamento, a textura, a entrega da pele. Inclusive o custo-benefício pra vocês também com relação ao produto. Então eu escolheria a paleta da Nádia. Ai meu Deus, eu quero saber o que vocês acharam da minha escolha. Se vocês escolheriam a da Nádia também, depois de tudo que eu falei aqui pra vocês, hein? Me conta nos comentários. Mas calma, se você comprou a da Mari, não se preocupa. O produto é incrível, a entrega também é incrível. É só você realmente saber as cores pra você aplicar na sua pele e esfumar bem. Então ela dá esse efeito espelhado e de repente não ficar uma marquinha de iluminador. Fui mega detalhista aqui com vocês e como sempre, muito sincera, dei a minha opinião aqui. E aproveita pra você já se inscrever no canal se você é nova por aqui. Eu sempre falo pra vocês deixarem a joinha do amor, que é super importante pra mim. E também me acompanharem lá no Instagram, que vai ter muito conteúdo legal pra vocês. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.